Tô arriscando, mano, título de proplay, tá ligado? Tô arriscando. Vai ser que dá bom, fi. Tomara que dê, mas meu canal é full trollagem. Vai dar. Vai dar um jeito na minha vida, né? Vai lascar. O pior que é mesmo, meu primeiro aqui em casa, eu perguntei pra eles. Conhece o Kafa, aquele lá que faz trollagem? É, pô. Os caras só conhecem de trollagem e muito... E agora o povo só quer saber negócio de proplay? Então, muita gente não me conhece, mano. Esses caras que veem negócio de jogo de... Esses caras que jogam bem, ninguém me conhece, não, fi. Ó o cara aí descendo. Kafa. Descendo? Eu vi um, o outro ficou um tiro. Cadê, cadê? Fica em cima aqui na casa, foi salvar. Salvou já. Tá na janela, na janela. Os caras meteu o pé, pincelo. Capa na janela de 107. Ah, eu derretei. Deitou? Não. Ai. Salvou já. O que é isso, filho da pula? Vai, vai, deixa... Bora. Bora. Peraí, vou fazer a gravada. Deu bem. Vai ter cara aqui embaixo. Ó, mas decosta aí. No, tomei só um apagadão. Ah, pensei que tinha alguém do teu lado. Ah, meu, eu quero cavalo. O cara tá tudo bem. Vou descer, fi. Se o que Deus quiser. Deu bem. Fasou por mim e custa. Dube. Boa. Ai, ai. Na casa já... Ale. Oss. Foi e matou ainda Vou embora dessa casa aqui, fi, cê é louco Pés costa, ah não, já me viu Chegando aí Chegou, chegou, chegou outro 81 81 Acho que o outro veio pra cá, velho Tem vaga na próxima, hein? Costa, tia O cara aqui, velho Caralho, calma aí, travou Porra Ó, atrala Pô, capa Deitei Celeiro Deitei de celeiro Deitei de celeiro Deitei de celeiro lá Vamo querer curar Ué Ninguém aqui não Caralho, muito cara aqui, viado ali Cadê? Cadê? Onde? Ah, já vi Ah, já vi Capa, deu B É, o outro é dois Tem dois não Finalizei, finalizei Puxa, te levantei ele como? Tem um Tem um Gil Vermelho lá Puxa, cê postou o vídeo? Cê postou o vídeo, capa Puxa, cê postou o vídeo, capa Puxa, e agora? Tem que esperar uns dois minutos, às vezes Aparece a notificação depois dos três minutos Puxa Não, mas eu tô no canal dele Tem vídeos É, mas buga mesmo Capa Ele tá vendo esse cara agora, hein, velho Olá, pulou Pulou, pulou Capa, deu B Boa A outra Tentou, tentou ir, mas não conseguiu Verdade Deu falha Ô cara aqui, viado Costa, costa Capa, deu B Caralho Eu tô com o Vioca do nada Puxa, deixa eu ver sem mais Vou tomar só uma Fale, deixa eu ver sem mais Fale, deixa eu ver que tá misera Vai dar a barita Caraca, pudo Fiz, cê é louco Mano, o cara da garita é burro Que eu tô mó tempão aqui Dando a cara pra ligar Hum, dá mole não Eu vou cair, eu vou cair, certeza Vai não, vai não Vai se eu quero, tô com o Vioca do nada Boa Ô cara, eu tô com o Vioca do nada Boa Deixa eu botar aqui em manövização Eu já vou lá pra dar outros Tendo deslike Bliked Amassø Aba Tô indo pra ir Voltei já Vioca select Muito caro aqui, viado Tá porra, bêbida bexiga Tem que cair na casa amarela também, velho Tem os dois quadros lá em cima da casa branca Beleza Tem gelo? Tô sem, velho Tô com um só, velho Beleza Se eu andar com a tira com a casa, eu boto gelo Pode cair Ih, não dá, estamos ainda safe Lá em cima lá, trocando tira Tô silenciado Tinha um cara aqui ainda, velho Não sei onde ele foi, não Tá aqui, tá aqui no gel aqui, ó Ou não Cadê esse cretino? Cara, essa partida tá boa, filho Você é louco Tá naquele gel ali, será? Acho que, deixa eu ver Não sei, velho Deu B lá em cima Boa Boa Eita Cara tá aqui não, filho Oxi Cara subindo lá Capa Não sei o que tá acontecendo, velho Eu não tô conseguindo Capa do B1 Boa Tô fraco de cá, velho FZ Eu vou ter que subir Ai, ai meu Deus Tem muito cara aqui Relaxe Tô bem, irmão Tira o dano dele, tira o dano Entrou Tira o dano dele Não, é o ultimo Relaxe Tinha muito cara aqui, velho É muito, velho Tá tudo aí Caralho, eu não travei Caralho, que lag da miséria, velho 200 de ping Boa Nossa, tem cara em cima Eu não sei E aí filha da Caralho mano, igual que um campeonato isso aqui, filho, cê é louco Ah, tá a pica essa partida, mano Os cara dando uma vida, velho E aí Fica lá em baixo, oi Cê também parou de, cê não parou a escola ou cê também Terminei, cê é louco Ah, tá cê que tinha isso Ficando louco Parece que não olharam meus spares Não, tipo, nós já faz perfumes, parece que é a mais louco, né Só vai ser Verdade Ó o Sosimei Você não usa 4x4 não, né Não Que é isso mano, eu odeio quando me dá capa Esse cara que matou, cê é louco Cê é louco Cretino Tava boa essa partida